A CIDADE NO BRASIL 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 e assim muita gente e a gente tem que agradecer publicamente publicamente primeiro a gente consegue agradecer com muito carinho muito carinho mesmo a Cátia que é a diretora do Cotarei que é o Cátia que é a diretora do Cotarei que serveu o espaço a gente a gente consegue agradecer a Cátia obrigado a Cátia a genteugurde nossos apóstolos são que sim a Cátia obrigada É, se eu fosse para a gente, eu já estava assistindo. A Vã, a Dílsa, a Lácia, a Fertão, a Elen, a Bianca, a Jéssica, a Cundê, a Vitória, a Maritória, a Léa, a Isabel, a Flávia, a Igreja, a Sandra, o Flávio, o Abril, o Cé. Grande Zé. Nero, Faro, Jacky, Clemson, Walter, Roche, Simone, Teu-se, a Lirme, viu a oná? Podrinho, o meu lindo, o Jô Jute. O Wilson, o Seu Zé, o João Pedro, a Marisabella que derrubou todo mundo, né, derrubou todo mundo, né. A Gabriela, a Tainá, a Jairinhas, aos que você, se não lembra, de isso aqui, a Jairinha, a Jairinha, a Jairinha, esse cara, havia um pouco a hora, senão ela se empurrou e não ganhou e com a Jairinha. Isso que vocês foram capazes de fazer e a gente sabe que sempre attemptam a gente de ajudar a dividir suas сдada. A Patrícia, a Adonisa, a Elisa, o Moçol, a Dora Geralda, a Dela, o Gilberto, o Bruno, o Fábio, quem mais fala na vida do Sul? É o Bruno, é o Fabinho, eles que nos apoiaram, hoje não é assim, não é só de hoje, não é de novo tempo, então, sem eles a gente conseguir ter feito nada. Michel, minha Patrícia, vocês são vantagens, vocês estiveram ali, respeito, foi demais, foi demais, foi muito bonito, muito bonito. Eu quero agradecer também ao supermercado do skate, que dão os supermercados com a gente. Quero agradecer. Opa, quero agradecer, me solta, Joana, muito obrigado. Alex, sem o seu canal, não teria que me agradecer, certo? Quero agradecer, para, para, vem cá, não gosta de viver, vem cá, só dá para o meu amor e dá para esse final, não dá para o meu amor. Padre, eu estou aqui, não me deu esforço para a gente, não me deu esforço. Ele falou, ó, eu quero, a gente vai fazer junto e ele nos apoiou. Quero agradecer ao pessoal da blusa, André, Gilvano e Fuleiro, e o senarista, que me encantaram, exatamente nessa música. Fala, obrigado pela participação, também, para ajudar a gente. O Edilson, é o Edilson para mim. Aqui, o Edilson, é 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 o Edil o 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